A única coisa que o prédio atrapalha é a construção de outro. Só. Não havia um motivo de jogar abaixo. Por que demoliu o mundo? Nós estávamos sob um regime militar. O presidente da república disse que ninguém ia dizer contra. Tudo aquilo que iremos fazer para assegurar o desenvolvimento econômico do país, o faremos com determinação e equilíbrio. Quando eu entrei na sala, o diretor do Museu Imperial chegou perto de mim e disse o ministro da educação está interessado em que não haja o tombamento do morro. Aquele, entre aspas, trambolho impediria a fluidez do tráfego e o uso amplo e intenso do metrô. Não, porque aqui vai ser feito uma grande cratera, vamos fazer um estacionamento subterrâneo, para não ser quantos mil carros. A cidade passou a ser tratada como se fosse um pasto de negócios de interesse financeiro e de interesse político. Essas conquistas têm seu preço. E aí O que é isso? O que é isso?